Eu te agradeço, Senhor, Senhor, A salvação que Tu me deste, O sacrifício que fizeste, Morrendo na cruz de horror. Senhor, eu te agradeço, Senhor, Senhor, A paz, o gozo e a alegria, Que com Tua vida em agonia, Demonstrar-te o Teu amor. Eu te agradeço, Senhor, Senhor, Por tudo que me concedeste, A minha vida transformaste, Com o Teu imenso amor. Graças a Ti, Graças de dor, Pois, só Tu és, O meu salvador. Graças a Ti, Graças de dor, Pois, só Tu és, O meu Redentor. O meu coração. O que tens de dor Isto é a rocha de Oreb que está brotando, a doada vida saudável para ti. Para todo aquele que sofre alma chorando, a paz entrega por seu sangue carmesim. Venha tomá-la, é mais doce que o mel, refresca a alma, refresca todo o ser. Isto é a rocha de Oreb que está brotando, a doada vida saudável para ti. O pecador que vai pelo deserto, rodas cadentes, areias do pesar, atende a voz que fala, vem e bebe, é Jesus Cristo que quer te resgatar. Venha tomá-la, é mais doce que o mel, refresca a alma, refresca todo o ser. Cristo é a rocha de Oreb que está brotando, água da vida saudável para ti. A M robe que está brotando e usemos public做. Quando é que Jesus voltará? Será de noite ou pelo dia? Ansioso eu estou a esperar, pois eu quero com Cristo morar. Já estou vendo meu Jesus se aproximando, todos os sinais estão cumprindo. Ó Salvador, sempre ao teu lado eu quero estar. Jesus querido, por toda a vida irei morar no lindo céu. Meu irmão, tu estás preparado para o encontro. Lá nas nuvens, quando o som da trompeta ecoar, os remidos para o céu subirão. Já estou vendo meu Jesus se aproximando. Todos os sinais estão cumprindo. Ó Salvador, sempre ao teu lado eu quero estar. Jesus querido, por toda a vida irei morar no lindo céu. Lá no céu nós teremos alegria, perfeita paz. Doce harmonia, nosso pastor vai ser Cristo Jesus. Ó Salvador, sempre ao teu lado eu quero estar. Jesus querido, Jesus querido, por toda a vida irei morar no lindo céu. Jesus querido, por toda a vida irei morar no lindo céu. Cristo quem me libertou, liberto da incredulidade. Pois Ele já me salvou, liberto estou. Liberto estou Já posso cantar Bem alto exaltar Com Cristo liberto já sou Não temos ciladas do inimigo Pois Cristo morreu já por mim Ele é meu fiel amigo Guardando-me até o fim Liberto estou Liberto estou Já posso cantar Bem alto exaltar Com Cristo liberto já sou Amém Amém A CIDADE NO BRASIL